do Tengencial. A festa começou uma hora antes da partida e teve a presencial um leão ao vivo. Aqui o temos, algo surpreendido por tamanha assistência, 80 mil espectadores em Alvalade. Aqui o setor da juventude alionina, que ontem apoiou bastante a sua equipa, como de resto é habitual, sempre que o Sporting atua no seu recinto. Muitas luzes, muitos foguetes, muitos fumos. Mas depressa, os fumos se dissiparam e as dúvidas quanto ao vencedor também. Logo, no primeiro minuto, a turma do Sporting criou um lance de sério apuro para as redes à guarda do Benfica. Aqui está, a guarda de redes do Benfica a evitar o pior, mas aos 3 minutos o Sporting marcaria mesmo após uma solicitação de Alites para Jordão, o passo para o Siano, depois a solicitação, atrapalhação entre Bento e Pietra e Manuel Fernandes oportuna a fazer o primeiro e que seria o único dentro da partida. Vamos rever o lance. agora parece poder ficar na posse de Bento, ele falha, e a gente também terá ajudado para este lapso do guarda-redes encarnado. Manuel Fernandes, atento, faria o golo e o Sporting cresceria face a algum atrapalhamento defensivo do Benfica. Aqui, Manuel Fernandes a tentar fazer o chapéu a Bento, isto é evitar o que seria o 2 a 0. Samuel afastou-o para canto, o Batista raramente incomodava o último rodutorinho e quando fazia, aqui provando, não causava grandes preocupações. Logo a seguir, Cás Manuel, um dos mais inconformados da equipa, aqui em lance individual, vai ser travado em falta e do livre vai resultar este seu portentoso remate a arrasar a barra. Mas o sinal mais continuava a ser pertença do Sporting e na sequência deste lance Manuel Fernandes vai obrigar Bento a mais uma intervenção. Aparece muita confusão ali na recta guarda da turma do Benfica e depois Bento assegurar e evitar o pior. 1 a 0 ainda a manter-se. Já muito perto do intervalo encontra que é seu e teve alguns lances de maior emoção. aqui é Jordão a arrematar assim e obrigar Bento a esta defesa inextremis. E repare-se, um dos lances mais discutidos, Jordão não conseguiu ultrapassar Bento que nitidamente joga a bola, não tem qualquer intenção em interromper o adversário. Vamos ver. Repare-se, ele vai à bola, Jordão cai e depois Bento vai tentar de novo errar o esfera e que se lhe escapa. Não há dúvida que não há motivo para grande moralidade. A resposta do Benfica, que vai ter aqui a sua grande oportunidade, Carlos Manuel à direita vai solicitar a cabeça da Marica e o Dino Marquês vai arrematar assim, Sorobarra falhando a hipótese de 1 a 1. No início do segundo tempo o Sporting continua mais afoito, criando alguns lances a que Bento se opôs com o éxito. Aqui uma jogada envolvente, como vimos o Sporting sempre na insistência e é Litos que vai obrigar o guarda-redes benficista a esta defesa. À passagem dos 10 minutos de novo Litos a passe de Sousa arrematar ao lado. A partir de aqui o Benfica equilibrou a partida surgindo com mais frequência a incomodar Cato Xirce. Primeiro por Carlos Manuel na instância individual um espontâneo na circunstância que é Nidio a interromper a ordem de trabalhos e logo a seguir é José Luís que irá confirmar que Cato Xirce está no seu devido lugar. O que nos pareceu estar no lugar errado foi o fiscal Linho ao assilar-me fora de jogo a Manuel Fernandes que não nos pareceu ter existido. Repetindo o lapso mais tarde em relação a Oliveira. No lance de resposta a Venância empurra claramente Jorge Silva dentro da área mas Manica continua o lance porque o árbitro bem nada assinalou. O Benfica veria a usufruir de nova oportunidade agora por Vando mas Cato Xirce negaria o gol com a defesa da noite. Vamos ver é aqui uma bela defesa e na resposta Eldon vai desperdiçar uma ocasião soberana para ampliar a marca rematando assim precipitadamente. No final 1 a 0 para o Sporting o resultado que não oferece quaisquer qualquer discussão. O Sporting está a fazer uma decisão para tratarmos mais um ou dois golos veremos na segunda parte e cuidarmos assim. Mas o futebol é isto mesmo nós estamos a caprichar para que apareça mais um ou dois golos vamos ver se cedo na segunda parte mas estamos em vantagem é bom. Eu penso que pela superidade que o Sporting tem demonstrado ao longo destes 45 minutos podia perfeitamente já ganhar com uma vantagem muito mais superior. Depois nós estamos a dominar o encontro e podíamos estar a ganhar em vez de estarmos a perder. como é que foi o golo? Foi o golo dos lados do futebol o que acontece? Acho que o resultado é um pouco enganador pois o Benfica pelo menos merecia sair daqui com o empate. Por fim, uma opinião sobre o resultado do jogo. Eu acho que o resultado é justo acho que foi um bom jogo acho que foi um bom espetáculo não houve problema